Atende-me Quero dizer-te algo Que talvez não esperes Doloroso talvez Escuta-me Embora inútilmente Eu necessito ver-te Mais uma vez Outrora Nós fomos tão sinceros E desde que nos vimos Amando-nos ficamos Outrora Tivemos por destino O amor maravilhoso Romance tão divino Agora Que nos queremos tanto Devemos separar-nos Não me perguntes mais Mas Não é falta De carinho Tu Tu Vives Em Minha Jurando Que te adoro Descione Descione dos sonhos Meus e teus Amor Que te adoro Que te adoro Descione dos sonhos Amor Amor Adeus Descione dos sonhos Amor 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 Amor